Mano Andelão da Zona West, nos quatro cantos de SP Então toca aí o Everton da UL, pro bagulho fica bom DJ Everton da UL, que vai te mandar o papo Eita porreta caralho, toma sequência de papo Toma, 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 toma sequência, sequência Eita porreta caralho, toma sequência de papo Toma, 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 toma sequência de papo Eita porreta caralho, toma sequência de papo Toma, tom... Toma, Toma, toma sequência de papo Eita porreta caralho, toma sequência de papo Essa novia ela com essa ganache, vinte e quatro horas por dia Ela tá mortireira cara, você rebora pinga, vai só burda só vazia Tama terracana, toma terracana, toma terracana Eita ela toma terracana, você rebora pinga, vai só a burda só vazia Toma, toma, tom... Toma, toma sequência de papo Ela toma terracana, você rebora pinga, vai só burda só vazia DJ Albertão da Ueli que manda pras vagabunda Oclei no pé, no peito, na perdoa, na tocha, na tocha da meduca Hoje tu tá com os menor que trafica, bebendo whisky no baile de rua Tomate, 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 força de vaca Hoje tu tá com os menor que trafica, bebendo whisky no baile de rua Tomate, 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 tomate Mano adelo da zona oeste, nos quatro cantos de SP É o hino do Mali no Mandela, o D-D-E, é o Bertão da Ueli com ele, hoje com a estrala Acho que tudo o momento, é o GF, é o Beto da Ueli Já não sabe, chefe, já não sabe, trabalha com a filha da puta Conta, conta, conta.